Boa noite, pra você ouvinte, quero dar um grande abraço pra você e um beijo no seu coração. Tio Gilvando, tá muito ruim a greve, né, em São Paulo? Não tá, né? Eu fico preocupado com você, sabe por quê? Você representa agora, pro Brasil, no meu programa, milhares de crianças que estão lhe ouvindo agora também. Eu tenho o Isaac, que é meu filho, fez oito meses, ontem, dia 24, antes de ontem. E eu tô preocupado com o futuro do Brasil. Eu acho que o Brasil não merece essas pessoas que estão lá nos representando. E você é um jovem que está hoje na mídia, teve recentemente agora lá no nosso vovô Raul Gil, tá fazendo sucesso e a gente tem que caminhar e brigar pra que a gente possa te dar uma trilha pra que você venha, entendeu, Igor? Esta é a nossa preocupação, sabia disso? Então eu quero que você fique aqui no programa, pedi pra sua mãe que trouxesse você. Sabendo que hoje não veio muita gente na produção do meu programa, que infelizmente não teve transporte pra vir. A Bruna mesmo, que é a produtora do meu programa, ela tá em casa, ilhada, ilhada, numa situação difícil. Daqui a pouquinho ela vai entrar também no ar pra falar qual é a situação da região dela. É um tapa na cara da sociedade mesmo, Tatiana. E outra coisa, você tem as pessoas sem poder chegar no supermercado e comprar aquilo que quer. Aí é que é um absurdo. Tudo bem, eu entendo que a gente tem que dividir. Mas hoje em caráter especial, Gilvandro Show está ao vivo, como sempre esteve ao vivo. Um ano no ar aqui na Rádio Adora FM, nunca deixei de vir a nenhum programa. E eu disse ontem aqui, a toda a direção da rádio, ao Cássio que entrou no meu programa, a todos que fazem, o André Miranda, a Elisângela que me escuta também, que faz parte de diretora comercial da rádio, a todos, que eu só deixava de vir se a rádio não entrasse no ar. Porque até se o operador não viesse, eu vinha pra cá e ligava a rádio. Mesmo sem trilha, sem nada. Eu, como comunicador, eu tenho que passar a realidade pras pessoas. E o que está acontecendo desde terça-feira é uma baita de uma sacanagem para o povo brasileiro. E o que está acontecendo?